Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Nós somos realmente abençoados com amigos maravilhosos aqui nesta sala. É sempre muito bom passar um tempo com o Fábio e a Sheila. E eu sei que o Tim e a Connie não estão aqui em pessoa, mas o espírito dele certamente está. E eu poderia ouvir a Beverly Johnson falando a noite toda. E o Frank e a Duana Zecker são como parentes nossos para nós. E eu vou dizer para vocês algo que é realmente especial a respeito deste negócio. É que estes são os mesmos tipos de amigos que vocês vão desenvolver através do tempo neste empreendimento. Deixe-me dizer para vocês uma historinha. Quantos de vocês daqui já estiveram na cidade de Nova York? Há várias pessoas. Isso é bom. Há um lugar em Nova York chamado Carnegie Hall, uma sala de concertos. É naquele lugar que pessoas que tocam música erudita, música clássica. Os melhores no país dos Estados Unidos sonham em conseguir se apresentar lá. Os melhores dos melhores são os que chegam lá. Só chega lá naquele palco os melhores entre os melhores. E tinha um turista profundamente perdido na cidade de Nova York. E esse turista finalmente viu um cara andando na calçada, carregando um violino. E ele chegou para aquela pessoa, o turista, e disse, Com licença, você poderia, por favor, me dizer, como que eu chego até o Carnegie Hall? O violonista olhou para ele e disse, E disse para ele, ensaie, ensaie, ensaie muito. Agora, as pessoas perguntam para mim, Steve, como é que você tem sucesso como um distribuidor Amway? Como é que esse negócio realmente funciona? Eu sempre repito, Hábitos, hábitos, hábitos. Porque são os seus hábitos que vão fazer de você quem você realmente é. Antes de nós entrarmos nesse negócio, nós éramos produtos de nossos hábitos. À medida que o nosso grupo cresceu, nós continuamos a ser produtos de nossos hábitos. Ninguém entra nesse negócio já com sucesso nesse negócio. Talvez você tenha sucesso em outras coisas na vida, e eu espero que você seja. Mas se você não é, por acaso, isso também não causa preocupação nenhuma. Porque à medida que você mudar e desenvolver novos hábitos, coisas maravilhosas podem acontecer. Agora, na nossa casa, nós tínhamos alguns hábitos antes desse negócio. E alguns deles não eram lá muito bons. E eu tinha uma pessoa naquela casa que era a minha melhor amiga e a minha maior crítica. Alguém que estava sempre me dizendo que eu precisava mudar alguns de meus hábitos. E vocês rapazes aqui que estão casados sabem do que eu estou falando. Mas eu era muito teimoso e eu não queria mudar muitos desses hábitos. Mas quando eu entrei nesse negócio, comecei a ler alguns livros positivos, comecei a ouvir algumas fitas positivas, e me associar com pessoas positivas. E eu descobri que ela estava correta. E ela nunca desistiu de mim. E ela tinha alguns bons hábitos muito antes que eu. E ela vai compartilhar alguns deles com vocês nos próximos minutos. Eu quero compartilhar com vocês minha esposa, a Nath. Eu gostaria de dizer que é maravilhoso estar aqui no Brasil. Nós temos tanto orgulho de Fábio e Sheila e do que eles fizeram aqui no Brasil. Nós estamos muito felizes porque eles confiaram em nós a ponto de deixar que nós compartilhássemos com o grupo deles hoje à noite. Na terça-feira passada, quando eu estava me preparando para vir para esse país, eu queria saber como é que estava o tempo, a temperatura. Porque eu queria saber o que roupas trazer, o que eu ia vestir. Então, eu falei com o nosso filho, Colin, e eu pedi ele de ir ao lado da sua sala de computador e de verificar no seu computador, na internet, sobre o weather no Brasil. Então, eu pedi ao meu marido que fosse lá até o computador, desse uma olhada na internet, entrasse na internet, acessasse, para saber como é que estava a temperatura no Brasil. E lá eu descobri que o Brasil era um país de praias e de negócios e que a temperatura estava a mais ou menos e 22 graus centígrados. Computadores são o futuro. E o negócio da Amway é o futuro. Você faz parte do negócio do futuro. Eu quero falar um pouco nos próximos minutos com vocês a respeito do sonho. Quando você viu o plano pela primeira vez, provavelmente tinha a pessoa que mostrou o negócio a você, perguntar o que eram os seus sonhos. Na primeira vez que você ouviu o plano, provavelmente a pessoa que estava dando esse plano pediu que você dissesse qual era o seu sonho. E se você é como eu e Steve éramos, provavelmente falou, o que é que essa pessoa quer dizer com isso? A pessoa, na verdade, que estava te mostrando o plano, o que ela queria tirar de você era um incentivo que fizesse com que você construísse esse negócio. Todo mundo precisa de um incentivo para fazer qualquer coisa, até os animais. Nós temos um gato em casa. Ele é nosso bichinho de estimação, ele é branco, tem olhos azuis. O nosso gato acha que é um cachorro. Toda vez que eu vou sair de casa e ele percebe que eu pego as minhas chaves, ele vai lá e deita na porta, porque ele não quer que eu saia. Algumas pessoas têm cachorros, algumas pessoas têm cachorros, algumas pessoas têm peças, mas nós amamos nossos cachorros. Algumas pessoas têm passarinhos, outras pessoas têm cachorros, mas nós adoramos nosso gato. À noite, ele dorme na nossa área de lavanderia. Mas, na verdade, a gente percebe que ele não gosta de deixar a gente à noite, que ele odeia ir lá dormir na lavanderia. E aí, nós pensamos uma coisa que nós aprendemos no negócio, precisamos de um incentivo. Nós precisamos encontrar um incentivo para o nosso gato querer ir para a lavanderia de vontade própria. Então, nós decidimos sempre dar comida para ele quando ele fosse para a lavanderia. E, então, antes de a gente fazer isso, assim que a gente apagava as luzes da casa, o gato ia se esconder. E a nossa casa é tão grande que, às vezes, demorávamos duas horas para encontrar o gato. E aí, agora, com esse incentivo, a gente sabe que o sonho de qualquer gato é ter comida. Nós imaginamos que, com esse incentivo, ele iria se voluntariar para ir para a lavanderia. Qual é o seu incentivo? Por que é que você está nesse negócio? Você está querendo largar o seu emprego, talvez um dia? Ou talvez você goste do modo de vida? Então, mesmo como diamantes, você ainda precisa de um incentivo, você ainda precisa de um sonho para continuar e continuar e continuar. Então, mesmo como diamantes, você continua precisando de um incentivo, de um sonho que te impulsione a continuar. Nós temos um ditado nos Estados Unidos que diz que quando a oportunidade e o estar pronto se encontram, grandes coisas acontecem. Então, se você estiver preparado e algo, uma oportunidade como o negócio da Amway aparece no teu caminho, você entra de cabeça. Mas se você não estiver preparado, mesmo que esse negócio apareça no teu caminho, não vai acontecer nada, porque você não tem interesse. Mas a preparação de cada um de nós muda. Há pessoas, para quem vocês mostraram o plano há seis meses, que não estavam prontos na ocasião, mas hoje as circunstâncias mudaram. O Steve e eu vimos o plano três vezes antes de entrarmos. A primeira vez que nós vimos, nós realmente não estávamos preparados. Nós riramos com a pessoa que nos mostrou e dissemos, não é jeito que nós vamos fazer isso. A primeira vez que nós vimos, nós realmente não estávamos preparados. A gente riu da cara da pessoa que nos mostrou e falou, não tem jeito, nós nunca vamos fazer isso. Da segunda vez, de alguma maneira, não era o momento adequado. Nós estávamos construindo nossa casa, tínhamos outras coisas acontecendo, não estávamos prontos. E aí vimos uma terceira vez, e dessa vez, nós simplesmente não entramos, porque não gostamos da pessoa que estava mostrando o plano. Eu então gostaria de encorajar vocês a mostrar o plano novamente para as pessoas, que vocês mostraram há seis meses, se eles forem um bom candidato. Eu quero que você se lembre, cada vez que eu olhar o nome da pessoa na sua lista, que você está dando para essa pessoa uma oportunidade. E quando você encarar a coisa dessa maneira, vai ser muito fácil pegar um telefone, ligar para uma pessoa e convidá-la para assistir um plano. Não existe nada de melhor nesse negócio do que você ver uma pessoa que você ajudou, mesmo que bem pouquinho, alcançar o objetivo, a meta que ela tinha traçado. Não existe nada melhor do que você se alegrar com a pessoa quando ela deixa o trabalho dela, ou quando ela compra a casa própria. Eu lembro de alguns anos atrás ter ido visitar o Fabio e a Sheila em Curitiba na casa deles. E eu ainda lembro o que um maravilhoso sentimento foi entrar naquela casa e olhar para os rostos do Fabio e da Sheila. Eles estavam brilhando porque eles tinham tanto orgulho daquela casa. Um desses dias, se uma casa é seu sonho, você estará na sua nova casa. Um dia desses, se o seu sonho é ter uma casa, você vai ter essa casa e nós vamos adorar ir lá conhecê-la. Nós adoramos o Brasil, adoramos a casa dos brasileiros, adoramos entrar nessas casas. Seria muito bom fazer isso. A Amway está apenas na fase inicial aqui no Brasil. Depois de apenas alguns anos, olhem o que vocês já conseguiram nesse país. Vocês só estão começando, imagine o que vai acontecer no ano 2000. Nós estamos muito orgulhosos de todos vocês, nós estamos muito orgulhosos de Fabio e Sheila, das pérolas e das esmeraldas. Nós sempre ouvimos o Tim e a Connie Foley falarem sobre esse grupo. Porque esse grupo está bem no coração deles. E agora, eu gostaria de compartilhar com vocês, meu irmão Steve, que sempre foi o sonho da nossa família. Porque no começo, quando eu estava muito sceptica e não sabia se esse negócio funcionaria, Steve persuaded me to jump in with both feet. Eu gostaria de deixar com vocês, então, agora, o meu marido Steve, que sempre foi o grande sonhador da nossa família. Porque no início do negócio, quando eu era bem cética a respeito, foi ele que me incentivou a pular com os dois pés dentro desse negócio. Aqui está Steve. Vamos dizer que você queira montar uma renda fabulosa daqui a 20 anos. E vamos dizer que para chegar a fazer isso, você tem um pouco de dinheiro extra que você possa investir. A maioria das pessoas sensatas utilizariam um profissional de investimentos para ajudá-los a fazer isso. E se você utilizasse um especialista, uma das estratégias que eles sempre recomendam que você pegue pelo menos 10% da sua renda mensal e invista aquilo em algo que dê retorno. E com isso, durante um período de, digamos, 10, quem sabe 20 anos, você vai ter um portfólio grande de investimentos e com uma soma muito boa de dinheiro. Esse método é um método comprovado, dá resultado mesmo. E certamente não é um segredo esse método. E por que não existem mais pessoas que o utilizam? É fácil, porque a maioria das pessoas, incluindo nós, quando nós entramos nesse negócio, eles gastam todo o dinheiro dele, às vezes mais do que 100%. Nós adoraríamos investir 10% da nossa renda, mas simplesmente não sobra isso. Então, com isso, a gente faz a mesma coisa, dia após dia após dia. E com isso, nós obtemos os mesmos resultados, ano após ano após ano. Por outro lado, se você não tem 10% da sua receita para investir, e a maioria de nós não temos, Se você não tem 10% da sua receita, por que não investir 10% do seu tempo? Toda pessoa nesta sala, recebe 168 horas, cada dia de manhã. Todas as pessoas desta sala, na segunda-feira de manhã, são dadas 168 horas para aquela semana. Você está investindo 10% dessas horas em algo que realmente dê retorno? Eu estou dizendo, além do seu emprego, além das coisas que você faz rotinamente na sua vida, você está separando 10 ou 15 horas daquelas 168 horas por semana, investindo em algo que dê retorno. Espero que você esteja fazendo isso. No que você deveria investir algum desse tempo? Um dos investimentos mais importantes que você pode fazer, é investir um pouco desse tempo em si próprio. Eu sei que nós somos encenados a mostrar o plano, isso é certamente importante. fazer contatos, fazer follow-ups, acompanhamentos, tudo isso é importante. Mas também é importante investir tempo em si próprio. E como que a gente faz isso? A gente lê os livros, a gente lê os livros positivos, a gente lê livros a respeito de auto-ajuda. Quando você faz isso, você está investindo no seu futuro. Nós ouvimos as fitas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu descobri que o trânsito no Brasil te dá um monte de tempo para ouvir as fitas. Não existe falta nenhuma de tempo dentro de carro nesse Brasil. É muito parecido com Miami, por isso que eu entendo disso. Nós temos o trânsito como vocês. Eu ouvia tanto as mesmas fitas que eu era capaz de repeti-las palavra por palavra. Tem pessoas que ouvem fitas de música e são capazes de cantar as músicas. Mas eu prefiro muito mais ouvir o Dexter Yeager, o Hal Gooch e o Tim Foley e repetir o que eles são capazes de falar. Então é por isso que eu ouvi aquelas fitas. Porque aquelas fitas mudaram a minha atitude. Entendo, a atitude é um hábito. Como que você vê as coisas? Nós desenvolvemos hábitos. Às vezes a gente precisa mudar esses hábitos. Às vezes a gente precisa mudar a nossa aparência. Do que eu estou falando agora? Vocês sabem como que se vestem as pessoas de sucesso? Se você tem alguma pergunta a respeito disso, dá uma olhada como os diretos, os perlos, os esmeraldas e os diamantes se vestem. Eu não estou dizendo que você deve ficar devendo dinheiro para fazer isso, mas podia começar certamente com um bom corte de cabelo. Você pode começar se certificando que as suas unhas estão limpas e bem cuidadas. Usa os nossos produtos, escove os dentes, sabe? Isso é importante. Isso é simplesmente um hábito. Porque esse é um negócio de pessoas. E com relação à comunicação em grupo, por exemplo, falando ao público, eu não conheço ninguém que entrou nesse negócio que no começo não tinha medo de estar no palco. Mas você vai gradualmente perdendo esse medo. Alguns de vocês já ouviram falar a respeito disso antes. contar uma historinha para vocês e quando nós começamos nesse negócio. E o primeiro plano que eu mostrei, eu estava morrendo de medo. Eu estava tão com medo que quando eu saí do carro para entrar naquela casa, e só tinha três pessoas lá me esperando, gente, eu vomitei no jardim na frente da casa deles. É incrível. Eu estraguei meus sapatos. Vocês sabiam que aquilo no seu sapato acaba tirando a tintura dele? Eu não acreditava. Mas sabe o que eu descobri? Com exercício repetitivo, eu fui capaz de conquistar esse medo também. A ação conquista o medo. Faz de novo e de novo até que você não tenha mais aquele problema. É assim que você desenvolve confiança. Confiança é simplesmente comportamento repetido. Quando você sabe que você sabe que você sabe que você sabe que você sabe. Quando você sabe que você sabe que isso aqui é bom, esse negócio, daí você pode mostrá-lo para qualquer pessoa. Ação. Ação conquista o medo. E algumas coisas que vão te brecar, quem sabe. Esses são hábitos que vocês precisam evitar. Um deles é de deixar para depois. Olha a gente, olha a essa coisa. Eu era uma dessas pessoas que procrastinou, deixou para depois. Amanhã vai ficar melhor. Quem sabe amanhã não chova. Quem sabe amanhã não vai estar tão quente. Quem sabe amanhã vai ser um pouco mais quente. Quem sabe amanhã o trânsito não vai ser tão ruim. Quem sabe amanhã as pessoas estarão um pouco mais interessadas. Quem sabe amanhã eu vou ter um pouco mais de entusiasmo. Vocês já notaram que amanhã, esse amanhã nunca chega? Deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Hoje, era o ontem e o amanhã. As coisas nunca mudam. Amanhã não vai ser melhor do que hoje. Você tem que fazer o negócio agora. Não espere para amanhã. Porque senão você vai esperar por esse dia muito tempo. Uma das coisas que podem ajudar o seu negócio a crescer é ser organizado. Use o seu tempo de uma maneira melhor. Use a sua agenda e agende as coisas pelo menos com uma semana de antecedência. O tempo pode ser ou o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Mas é você que controla isso. Uma das coisas que eu notei que as pessoas que são os maiores líderes nesse negócio fazem é que eles aprenderam a controlar as situações e os eventos e não deixam que as situações os controlem. Se você permite que as circunstâncias controlem você você vai descobrir que o sucesso nunca chega. O esforço com persistência é importante também. Não desista depois da primeira vez. Ou da segunda ou da terceira vez. Você sabe, nesse negócio é maravilhoso. Você, nesse negócio, só tem sucesso quando as coisas vão bem. E você não é penalizado pelas coisas que não vão bem. Então isso me diz que você pode continuar tentando sempre. E todas as vezes que as coisas não acontecem exatamente como você queria nada de ruim acontece. Então é por isso que persistência é tão importante. Repita, repita, repita. E essa é uma outra coisa que eu descobri. As pessoas de sucesso nesse negócio sabem dizer obrigado. Se você fizer boas coisas, suficiente número de vezes coisas boas acontecerão pra você. Coisas boas acontecerão pra você. Eu adoro ouvir quando as pessoas dizem Oh, Steve e Annette Woods, Tim e Connie Foley, sponsor. Eu adoro ouvir quando as pessoas dizem que o Steve e Annette Woods são os patrocinadores do Tim e Connie Foley. E as pessoas vêm e dizem Boys, como você fez isso? Como você conseguiu essas pessoas? E as pessoas vêm pra gente e dizem assim Puxa, como é que você fez isso? Como é que você os descobriu? Como é que você os iniciou e desenvolveu eles no começo? Eu adoraria dizer pra vocês quão importante eu fui. Mas não é desse jeito que foi. Simplesmente Deus foi muito bom pra gente naquele dia. Ele nos abençoou com pessoas especiais. E Ele vai ser bom pra você também. E você também pode ser abençoado com pessoas boas. Essa é a vontade de Deus. Nós temos amigos muito especiais nesse negócio. Não necessariamente por causa de qualquer coisa que nós tenhamos feito. E eu sei disso. E eu agradeço isso. Isso é algo que você pode fazer, agradecer também. Agradeça pelos seus patrocinadores. Porque eles viram em você algo que os fez quererem mostrar o plano pra você. E aceitem as coisas que às vezes acontecem. Esse mundo não é perfeito. E às vezes coisas que não são tão boas acontecem pra pessoas boas. Mas isso é a vida. E uma falha, um fracasso, não significa que você tem que fracassar. Porque fracassos ou falhas nos levam a oportunidades. Não se distraia. Lembre-se que quando você faz algo, você talvez não esteja sempre fazendo a coisa certa. Mas desde que você faça alguma coisa, você está movimentando-se adiante. Porque sucesso é um hábito. E ele pode ser aprendido e pode ser ensinado. E as pessoas que vocês têm aqui atrás do palco e nas primeiras filas. Eles podem ser seus jogadores de equipe. E eles podem compartilhar com vocês esses hábitos de sucesso. E quando você começa a aprender isso. E ou colocá-los em prática persistentemente. Coisas maravilhosas vão acontecer pra você também. Lembre-se, nós acreditamos em vocês. E nós acreditamos que vocês também podem fazê-lo. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima.